Então essa informação não prossegue nem em termos estratégicos para a supra-exposição, nem porque o ritmo está muito pesado? Olha, eu acho que o ritmo é o que vem sempre da campanha. A gente sempre fez muito com isso, muita carreata, né? A gente está achando muito exagerada essa questão do sigilo de posto de renda? Como está sendo tratado? Eu acho que é uma tentativa de construir um factóide. E acho que, pelo menos pelo que vocês publicam hoje, pelo que eu li, tudo indica que é um grande esquema de corrupção. Não é? Porque envolve, parece que vocês listam 140 nomes, visivelmente sem carácter político. Também pelo que eu vi na internet há pouco. É, mas os artistas estão querendo usar isso? Olha, eu acho que é uma tentativa um pouco desesperada da oposição tentar usar isso. Tem duas questões de trevas sobre a economia. Na próxima semana tem o ponto de a expectativa do mercado e de manutenção da saúde. Você percebeu que com a pressão de inflação caindo, o senhor não tem a expectativa, no governo, começar com uma queda... Posso falar uma coisa para você? Eu jamais comentei o propósito. E não comentarei. Não faço comentário sobre política monetária. Ela, em qualquer comentário, que seja especulação, que seja instabilidade. No meu, em princípio, eu não comento. Não vou fazer nenhum prognóstico sobre taxa de tesouro, porque também não é correto. Uma pergunta da sua área. Finançamento de ordens públicas, além da capitalização do endereço que está em curso agora, se a senhora acha que, como outra fonte alternativa de financiamento, as empresas estatais, como o Eletrobras ou o Telebrás, deveriam capitalizar-se para ajudar a finançar a ordensão? Olha, eu acho que o caso da Petrobras é absolutamente distinto. O caso da Petrobras é um caso de capitalização diante da exploração de uma reserva bastante significativa de petróleo. Nos outros casos, não existe essa necessidade de capitalização dessa proporção. Talvez a da Petrobras seja a maior. até que se, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao próprio mercado internacional. Agora, no que esqueteia financiamento de obras, eu não acho correto que só o BNDES fique fazendo financiamento de longo prazo no Brasil. Outro dia, inclusive, eu vi um relatório de um órgão internacional a respeito do sistema financeiro brasileiro em que dizia que o sistema financeiro brasileiro não participa do financiamento como divino. Eu concordo com essa avaliação. Eu acho que é importantismo que o sistema privado financeiro brasileiro participe do financiamento de longo prazo no Brasil. Hoje, se alguém quiser fazer financiamento para hidrelétrica, para termoelétrica, ou seja, tudo que for acima de 10, 15 anos, uma única fonte de financiamento que existe é a BNDES. Isso não é bom no Brasil. Portanto, eu acredito, sim, que havendo a queda da dívida interna, que ela está em trajetória de queda. Nós recebemos com 60% do PIB a dívida. Ou seja, era uma dívida muito grande que o país tinha. Nós hoje estamos com uma dívida em torno de 42% do PIB, uma das menores do mundo, diga-se de passagem. E isso vai permitir que o crescimento da economia e que os juros caiam. Quando os juros caírem, acho que o setor financeiro, privado, nacional e o internacional aqui no Brasil, vão priorizar investimento produtivo, investimento em infraestrutura. Gente, tchau, eu vou ter dinheiro. Isso não é o que eu não agradeço. Mas é o último. O projeto político da Senhora fica 4 ou 8 anos? Olha, o meu projeto político é ficar 4 anos. Na próxima eleição, eu digo o resto do projeto. Porque não se faz isso. Hoje eu estou disputando uma eleição, dia 3 de outubro de 2010. O povo no Brasil só pode dar um mandato. O tamanho do mandato é 4 anos. Então é isso que eu estou disputando. Muito obrigada.